Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Whindersson Nunes fez um stories dando bom dia em libras. Quem acompanhou recentemente viu que o youtuber pediu desculpas ao fazer uma piada com a linguagem de sinais. Nesse episódio, ele mencionou que gostaria muito de aprender. Olha só! Bom dia, que Deus abençoe vocês. Alexandra Gurgiel, do canal Alexandrismos, fez um vídeo sobre o machismo na Copa, mencionando quando brasileiros ridicularizaram mulheres e que viralizou nas redes sociais. Ela também deu a sua opinião sobre o caso Cossiello. Na publicação, Alexandra critica duramente o youtuber e fala que as marcas deveriam pesquisar mais o passado dos influenciadores. Além disso, diz que as pessoas devem sim parar de segui-lo e ainda relembra o caso da esposa dele, Tata Stanieck, que se fantasiou para o baile da Vogue e disse que seria uma homenagem aos escravos. Pra isso, Alexandra questiona que casal é esse. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Eu vou olhar cada um vídeo tem noIf e só te vivenком. E aí, eu vou, talvez, vamos, locar. E aí, você vai, vai, deixar deошir fazer qualquer coisa?